Olha o Lula indo! Olha o Lula vindo! E aí, galerê? SuperB aqui! Quer dizer, droga! E aí, pessoal? VUPS aqui! Estamos com Star Fox 64! For the win! 64! 64! A gente vai com um desafio aqui Vamos passar a segunda fase do jogo, mas tentando entrar no segredo É a fase das batatas? Chegando lá que a boss de Great Fox Na fase das batatas? Com as batatas vadoras Tá fritando elas Tá virando batata palha O que eu tava falando mesmo? O desafio! O desafio! Então, tem um segredo nesse jogo que leva ao mundo das drogas Mundo das drogas É o mundo do Silent Hill? É! Praticamente! A história do jogo é o seguinte, cara O cara fumou umas drogas nervosas Tá aí, agora! Tá no efeito alucinógeno aí Aí ficavam essas coisas Por isso, galera Não os drogas, galera Acontece com vocês Vocês vão passar a gente Rio Faz o problema Assim Aí Vou fazer as coisas direito Aqui Aí faz! Ah, não peguei nenhum! Droga! Ah! Por que tá assim? É, a gente tá jogando Gente, a gente não tá jogando um videogame de verdade A gente tá jogando no emulador Ele tem uns probleminhas com o controle Com certeza, né? Se fosse um joystick de 64 Ele me daria muito melhor Na verdade não Porque o joystick de 64 Quebra rápido Quase matou seu amigo, cara Ô, eu nunca vou andar de nave com você, Hoops Porque você vai bater na minha nave Acho que você não vai andar de nave Nunca Nunca diga nunca, cara Eu vou entrar numa nave Gravar um vídeo E postar no YouTube Falando assim Chupa, Hoops Ah, aqui Aqui, ó São esses portais aqui, hein, gente Vamos ultrapassear um pouquinho Vamos ultrapassear um pouquinho Aí, ó Começou já a ficar nas Dorgas Ah, invertiu Bosta Já deu o primeiro fail Ah lá, hein Subiu Subiu pra cá Já merra Aí ele desaparece Que raiva Calma, Hoops Calma agora O pior é que não funciona Ah, tem que ser um desespero Desespero Ó, agora pra direita Direita, direitia Direita, esquerda Esquedia Ai Cadê? Ali embaixo Não sei por que eu faço isso Você é burro, Hoops Que coisa absurda Vamos lá, vamos lá Ó, é direitia Esquedia Direitia Já, já Você é burro, Hoops A gente tá usando state save Pra conseguir Não, mentira A gente tá passando a pasta de novo Ai, que raiva Você vê tudo que você faz É burro esse Agora vai, hein Não, faltava um Agora vai, agora vai Agora vai Vai Não tô nem aí pra apanhar Ah, não Ah, droga Ah, droga Ah, folhou Eu tento pegar ele rápido Pra ele já voltar Vai dar essas Essas Prontemos aí de novo, Shiggy Agora você consegue, vai Uma santa glória Jesus do céu Não Consegui Agora você consegue, vai Uma santa glória Jesus do céu Não Consegui Não Consegui Vamos lá Uhul Que isso, cara Agora você vai ver Agora você vai ver Dorgas Nossa Meu Deus, cara Que isso, cara É Dorgas Nossa Que tirinho pro lado Ai Eu tenho orgulho de dizer que eu descobri isso sozinho Que porra Que porra é essa Eu ficava empucado com aquele monte de portalzinho lá Que porra é essa Ai um dia eu fui tentar pegar todos Ai eu cheguei nessas doors aqui E foi assim que foi difícil largar o crack Tá vendo, filho? É isso que acontece quando você usa crack Ó que porra é essa Saímos do crack Ó O que que o Falco achou de tudo isso? Pra ele tá tudo ok Tchau Tchau